Bom, então está aqui a mesa digitalizadora Deco 01V2 XP-Pen, vim aqui na embalagem. Deco XP-Pen, aqui tem basicamente os equipamentos que vêm junto, então vamos abrir aqui a caixa agora. Deixa eu ver como é que abre aqui, né, essa caixa. Aqui tem uma proteção, então é só puxar, então está aqui, só puxar. Pronto, deixa ali, está aqui a caixa toda azulzinha, linda e maravilhosa, né? Muito bem, então vamos ver o que vem dentro aqui da caixa. Olha só, a gente abre aqui puxando para cá. Olha só que legal, temos aqui o mascote da XP-Pen, muito bem. Primeiro equipamento que nós temos aqui é a mesa digitalizadora. Ela vem, olha só, o material dela é muito bom, tá gente? Eu já tenho outras mesas digitalizadoras e essa aqui eu gostei muito, ó. O material parece ser bem consistente. Deixa eu tirar aqui da embalagem. Então temos aqui, ó, a mesa digitalizadora XP-Pen, Deco 01V2. Olha só, aqui basicamente nós temos a área de trabalho dela aqui, né, que é basicamente 10 por 6.25, ok? Então é uma boa área de trabalho, então olha só. Eu que gosto de analisar estruturas sintáticas, né, professor de língua portuguesa, então é um espaço muito bom para eu fazer análise sintática, corrigir redações, tá? Então olha só, é um espaço muito bom, né? E eu trabalho, eu sou professor, então eu trabalho basicamente analisando textos, explicando conteúdos, mas para quem desenha, é um ótimo material também, né, pelo espaço. Bom, tem aqui oito botões, olha só. Configuráveis, tá? Eu já pesquisei todos esses botões que a gente pode configurar. Ela vem aqui também com uma película. Olha só, a gente pode tirar essa película. Ah, que legal, gente. Uma mesa bem novinha. Deixa eu deixar aqui, depois a gente abre, né? Deixa eu deixar ela aqui do lado. Vamos ver o que mais vem dentro, olha só, dessa caixa. Deixa eu puxar para cá. Temos aqui a película, né? Então essa película a gente coloca aqui em cima, de proteção. Beleza. Temos aqui também, olha só, o cabo. O cabo que conecta basicamente no PC. Então ela tem essa entradinha aqui, a mesma de celular, né? E USB. Aqui vem com dois adaptadores. Deixa eu abrir aqui. Tem um manualzinho aqui da mesa. Aqui o manualzinho, beleza. Aqui o cabo USB, ok. Temos aqui, olha, dois adaptadores. Um para celular, tá, gente? Porque essa mesa digitalizadora é compatível com Android 6.0 e superior, com Windows 7, 8, 10, o Mac. Então, basicamente, olha só, temos aqui os adaptadores, né? Para você utilizar aí no celular, no seu Android. Olha só que legal. E também aqui as ponteiras. Depois eu vou guardar essas ponteiras. Outro manualzinho aqui. Beleza. Temos aqui uma luva, olha só. Para não colocar gordura da mão na mesa, né? Então deixa eu abrir aqui. Vamos ver se... Como eu sou canhoto, tá lá mesmo, né? Temos aqui a luvinha, olha só. É, só que a marca XP vai ficar para baixo, né? Aqui. Muito bem. Professor canhoto, tá aqui, ó. Para quando eu pegar a caneta, né? Trabalhando aqui na área da mesa, não soltar gordura. Como eu tenho uma mesa e não tinha essa luvinha, ficava muito manchada aqui com a minha mão. Agora, olha só. Que legal, né? Belezura aqui a luvinha. Já vou ficar com ela aqui. E temos aqui, olha só, a caneta. A caneta é bem leve, gente. Olha só, bem leve. Tem dois botões aqui. A ponteira que a gente pode trocar. XPpen. Muito bem, ó. Muito macia. Boa pegada. Então... Tem uma ótima pegada essa mesa, olha só. A caneta. Macia, muito bom. Temos aqui também, olha só. Aqui é o apoiador da caneta. E além disso, né? Eu já pesquisei aqui onde guarda as ponteiras. Então, aqui eu coloco a caneta, né? Apoiador. Beleza. E também... Deixa eu ver aqui como é que abre. Tem uma setinha. Aqui. Agora foi. Olha só, eu vou colocar as ponteiras aqui. Essas que vieram. Essas ponteiras eu vou guardar aqui, né? Então, isso aqui, além de guardar as ponteiras, eu basicamente utilizo como suporte. Perfeito, ó. Material muito bom. Vou fazer um teste depois com a mesa. Testando no PowerPoint, que é um dos programas que eu utilizo. Viu aqui também, além da caixinha, que tem o manual. E... Tá aqui, quando eu quiser transportar, guardar, cabe na mochila. Então, aqui a caixinha é muito bem acabada. Belezura. Pessoal, olha só. Uma coisa muito legal é aqui. Quando a gente abre essa caixinha de suporte e também que utilizamos para guardar as ponteiras. Olha só. Tem aqui uma circunferência de ferro. Olha só. E nós podemos utilizar para tirar a ponteira. Para você não quebrar as ponteiras, né? Então, você coloca aqui nessa circunferência e puxa. Beleza? Bem legal aqui. Pessoal, então tá aqui. Esse é o conteúdo que vem na caixa da XP Pendeco 01V2. Vem aqui os manuais, a luvinha, a caneta, o cabo USB, os dois adaptadores. A caixinha para eu apoiar a caneta e também colocar o suporte, as ponteiras, né? Vem as ponteiras e também aqui a mesa. Beleza? Então, esse é o conteúdo que você vai receber quando você comprar a Deco XP 01V2. Beleza? Bom, pessoal. Já conectei a mesa digitalizadora ao PC. Conectei aqui o cabo na entrada USB. Olha só o tamanho da área de trabalho. Muito grande. Tanto para quem desenha, quanto para quem ministra aulas, que é o meu caso. Quando eu conectei, já reconheceu automaticamente. Então, olha só. Estou aqui com o PowerPoint aberto. Olha só. Vou escrever algo para vocês perceberem. Vou escrever meu nome aqui. Olha só. Aércio. Aula. Então, perceba a resposta da caneta é muito, muito boa. Ah, professor. Professor, a letra fica bonita? Não. Se você já tiver a letra bonita, fica, né? Agora, se você tiver a letra feia, ainda não. Não tem como. A mesa digitalizadora não faz milagres. Brincadeira à parte? Olha só. Basicamente, esse espaço é muito bom, tá, gente? Eu gostei muito. Muito grande. Então, para quem desenha também, eu, basicamente, utilizo o PowerPoint. Tá? Mas, quem utiliza o Photoshop, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para vocês perceberem. Olha só. Quem utiliza o Photoshop tem como configurar a sensibilidade. Olha só. Vou mostrar para vocês já, já, por meio do Drive. Então, você faz um traço mais forte. Vai fazendo mais fraco. Ela vai reconhecendo, olha só, a sensibilidade. Então, para quem desenha, é muito, muito bom. Né? Bom, Aércio, como é que instala o Drive? É muito fácil. Olha só. Vou abrir aqui a página da XP Pen. Você vem aqui em Assistência, depois que entra no site da XP Pen. Clica aqui em Assistência. Aí, tem aqui, ó, Baixar Drive. Você clica aqui e vai e escolhe o modelo. No nosso caso, olha só. É a Deco 01V2. Então, a gente vai clicar aqui e baixar o Drive. Olha só. Tem para a Mac e também para o Windows. Só clicar e baixar. Beleza? Eu já fiz isso. Então, tá aqui. E por meio do Drive, a gente consegue, basicamente, fazer as configurações. Eu consigo escolher qual monitor eu quero utilizar, né? Para utilizar a mesa digitalizadora ou se os dois ambientes. Consigo, basicamente, fazer as definições da caneta, a sensibilidade, da pressão. Então, olha só. Eu consigo dar muita pressão nela ou não. Perceba aqui embaixo, ó. Tem 8191. Então, a pressão atual que eu consigo aqui alcançar aqui por meio da definição de caneta. É muito fácil você configurar. Você pode depois configurar os botões, personalizar os botões. Também é bem fácil. Ok? Tá tudo aí. Então, assim, é muito fácil utilizar essa mesa digitalizadora. Fácil de instalar o Drive, né? E eu, basicamente, utilizo o PowerPoint ou algum programa de edição de textos, né? Então, às vezes, eu edito em um PDF. Mas eu gosto muito de utilizar o PowerPoint, a tela em branco, que eu trabalho com esquemas. Então, utilizar esse material para as aulas é muito, muito bom, né? Porque eu crio autonomia na escrita aqui. E os alunos gostam muito de acompanhar essa escrita. Belezura, gente? Então, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, certinho. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe o seu like. E eu vou deixar aqui o Instagram e também o site da XPPen para você visitar. Belezura. Tranquilaço. Até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Bons estudos e fique com Deus.